E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Porque hoje, mano, hoje o negócio é o seguinte, tamo no rolê aqui de Zemil e a gente tá indo pros Estados Unidos de Zemil, isso mesmo, de Zemil, brincadeira, galera, quem dera eu fosse de Zemil, mano Mas, tamo indo viajar essa semana, isso mesmo, essa semana, é... Ainda tô aqui em Londrina, mesmo no dia da postagem desse vídeo, ainda tô em Londrina Mas, logo, logo, a gente vai tá lá na Manson Breckman, nos Estados Unidos, essa semana ainda Se Deus quiser, e se a viagem der tudo certo, né? Bom, cumprei minhas passagens pra ir e pra voltar, vou ficar ali alguns dias, sabe? E, mano, tem muita coisa pra mim fazer lá nos Estados Unidos que não consegui fazer na última viagem É... muita coisa mesmo, tá ligado? Eu sinto que eu fiquei devendo alguns vídeos de moto pra vocês, que eu só trouxe um ou dois vídeos de moto lá, tá ligado? E... isso me chateia bastante, sabe? Porque esse canal aqui é de motovlog, tem motovlog pra cacete nesse canal aqui E a gente foi nos Estados Unidos e fez só dois vídeos de motovlog Ah, não, é mancada, né, mano? Então... E não vai pegar, não vai dar um jeito nisso, né? Tá indo viajar... É... Na quarta, na quarta, tô indo viajar E vou ficar uns dias lá com meus amigos, vamos ver o que a gente faz por lá Por mim, galera, eu já ia... É... já tava lá uma hora dessa, né? Porque a galera pegou e viajou, foi pra Miami e tal Rolei mó da hora, mano E eu queria muito ter ido junto Só que... Não... não deu tempo, tá ligado? Não deu tempo Eu precisava esperar aqui no Brasil pra resolver alguns assuntos bem importantes, né? E... inclusive eu vou ficar até sem votar Não pensei nisso, eu vou ficar sem votar, mano Não vou poder votar no segundo turno, tá ligado? Não vou poder votar Porque eu vou estar viajando, então eu vou ter que a gente ficar meu voto É... vai vendo, vai vendo Mas enfim O que a gente tá indo fazer lá é passar uns dias por lá, perto dos nossos amigos É... terminar de fazer muita coisa que a gente não fez Na última viagem Eu comprei até um cartãozinho lá que... É... anual, pés da Universal E acabei indo na Universal só um dia Então eu quero ir mais vezes também Vamos ver o que a gente apronta por lá, mano É sempre bom pegar e dar uma... dar uma viajada, tá ligado? Viajar é muito bom A única coisa que é ruim é o avião, tá ligado? O aeroporto, esses negócios Nossa senhora, é chato Tá ligado? É cansativo, mano Eu lembro que uma vez eu falei Nossa, eu nunca andei de avião Meu sonho era andar de avião Agora, nossa, olha o avião Ai, meu Deus do céu, que merda É, mano, foi tenso Viagem pra Alemanha Eu voltei, não vou de 12 horas Do lado de um francês, do inglês, maluco lá Tudo espremido, mano Cê é louco, cachorro Cê é louco, mas chegou tudo bem Agora eu acho que pros Estados Unidos vai ser uma uva, né? Porque a viagem pros Estados Unidos é bem mais curta É bem mais curta a viagem do que pra Alemanha Aí é menos mal, né, mano? Orlando, né, no caso, né? Se a gente fosse, tipo, pra Los Angeles Mais pro norte dos Estados Unidos Aí ia demorar um pouquinho mais Mas, mas, de resto, tá tudo ok Tá tudo ok Vamos parar aqui no Saneleiro Que o tiazinha tá passando Cô, acelerou Gatou o segundo no carrinho de neném ali Meteu o macho, mano Hum, hum, hum E, bom O que que eu tava pensando em fazer lá? Vamos ver se lá eu consigo alugar uma moto, né? Porque Da última vez na Alemanha Eu não consegui alugar uma moto Não consegui É... Nos Estados Unidos Eu cheguei a dar uma pesquisada Tá ligado? Mas eu não fui pra cima Eu acho que eu devo ir pra cima, né? Alugar uma BMW Um bagulho louco, assim Uma moto mil cilindradas Difícil alugar uma moto mais forte que a Z1000, né? Mas se for uma BMW Vai ser mais forte que a Z1000 E aí vai dar bom, né? Porque daí vai ser legal E quanto a carro Eu não sei ainda Vamos ver o que que a gente faz Eu vou precisar de um carro também lá nos Estados Unidos, né? Mas isso aí é tudo coisa que a gente vê por lá Não tem como eu pegar e decidir aqui, tá ligado? Não tem como eu pegar e decidir aqui Sei que, mano Ficou muita coisa pra trás Você fazer, tá ligado? Ficou muita coisa pra trás Tô de Z1000 zona aqui no rolê Porque a Z1000 Vocês tá ligado, né, mano? Tô empolgadão ainda Moto nova Ainda tô conhecendo a moto, tá ligado? E, mano Tô cada dia mais apaixonado por essa moto Graças a Deus a gente mudou a meta, né? Em 8 milhões a gente não vai trocar de moto A gente vai trocar de carro A gente vai comprar um carro novo aqui pro canal Em 8 milhões E vai ser bem legal Essa Tudayzona aí tá chave, mano Especinha tudo cromada É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis Os loucos na cabeça Ó a parte zona Ó aí, ó Mexe-maria, hein? A parte daquela ali Custa quase 400 mil, rapaziada É foda Quase 400 pau 400 pau Eu compro uma casa E mudo junto com a minha mãe Com o meu pai Com o meu cachorro, tá ligado? É, mano Eu penso assim Ai, ai, ai E lembrando aí, ó Pra quem não tem a camiseta Ou a blusa do canal Vai no meu site Que tá aqui, ó No primeiro link da descrição Corre lá Garante a sua camiseta Ou a sua blusa Que eu tô enviando pra todo lugar Do Brasil E lembrando, galera Que tá chegando super rápido Beleza? Mano do céu Tô falando aqui, tá ligado? E o microfone parece que tá batendo na minha boca, mano Eu vou engolir o microfone daqui a pouco Você é louco Vamos ver Tem uma placa ali Esquita ali Como estou dirigindo Não sei, tiozão Gente, você tá dirigindo Eu tenho que Que andar com você Tem que andar com o tiozão do correio Pra eu saber como que ele tá dirigindo Porra, não tem como eu adivinhar Não tem como eu descobrir assim Logo de cara Causando aqui o louco desse Escape que ele dá uns pipocos, né, mano? Tô pensando em deixar as 10.000 solcando Só pra gente ver O jeito que fica Que que vocês acham? Que que vocês acham? Comenta aí abaixo Que a gente vai fazer esse teste Não garanto que eu posso deixar solcando Pra andar pra sempre Mas eu posso deixar solcando Pra gente ver, né, mano? Porque solcando, galera A polícia cai em cima, mano Solcando a polícia cai em cima E eles caem em cima com razão, né? Porque tá sem o escape Solcando é sem escape XJ deu escape Escape de 32,50 Era uma cama Era uma cama o escape da XJ Mas é um escape Ui! Vocês viram que aceleradinho O bagulho de jeito que sobe, mano? Você tá maluco, tio Rolêzão de moto pesado Tava pensando em fazer um rolê de moto pra gente Que que vocês acham? Fazer um rolê de moto do canal Tá ligado? Um encontro de loucos da cabeça Só que de moto É Eu tava pensando Porque em um milhão de inscritos Quando o canal fez um ano Eu fiz o aniversário do canal E foi muito legal, tá ligado? Foram várias pessoas que acompanhavam o canal Foi um dia bem divertido Assim, todo mundo deu risada Todo mundo conseguiu tirar foto comigo Eu consegui conhecer um monte de fã Que mandava mensagem E acabava não sabendo Quem que era quem, tá ligado? Então, tipo Foi muito louco Foi muito louco E de repente, mano Não sei, velho Não sei É uma ideia que eu tô tendo Um encontro de moto Já pensou? Do canal Que pica, meu irmão Que pica Levar a XJZ1000 A Today Tá ligado? O Jack Coitado do Jack Ei, Jack O Jack, tadinho Acho que o Jack No meio de uma multidão Ele fica meio assustado, galera Eu acho que não daria certo Levar o Jack Num Num bolo louco assim Mas Tá ligado? É o que eu tô falando aí Pra gente, né? Pra mim, pra vocês A gente fazer um encontro de moto Tá ligado? Que tem muita gente aqui de Londrina Que acompanha o canal E tem moto E eu tô ligado Que também Que tem muita gente Que mora aí Nas cidades aí Próximas Londrina E até de outros estados, né? Que acompanham Tanto que no aniversário De canal De um ano do canal Veio Veio gente que acompanhava O canal do Rio Grande do Sul Veio gente de Maringá Que é outra cidade vizinha aqui Veio gente de De Assis São Paulo Tá ligado? Veio muita gente de fora, mano Foi bem legal Eu acho que o encontro de moto, mano Ia ser muito louco Sei lá Vocês comentam aí O que vocês acham E comenta aí abaixo A cidade de vocês Qual cidade vocês acham Que deveria ser Escontro? Londrina mesmo? Curitiba? São Paulo? Salvador? Tá ligado? O tiazinha ali Ficou em choque Quer dizer, viu? Tiazinha paralisou, bebê E a gente tá voltando Pros estates, moleque Tão voltando pra Orlando Voltando pra Orlando Vamos desbravar o mundo de novo E vamos ver se a gente Fala umas coisas legais lá Da última vez foi muito louco Foi muito divertido Deu pra conhecer muita coisa Só que igual eu falei Ficou faltando algumas coisas Pra gente fazer Né? E a gente vai dar um jeitinho nisso Vamos dar um jeitinho nisso Que a gente vai fazer Tudo que a gente não fez Tá ligado? Tudo que a gente não fez A gente vai fazer E vamos tentar melhorar Bastante coisa também Vamos ver Adquirir uma câmera nova Pro canal, né mano? É, porque eu tô sem câmera Tá ligado? Eu tô Não tô sem câmera Eu tenho câmera Só que minha câmera Deu pane, meu amigo Deu pane no microfone Cês viram que teve uns vídeos aí Que andou pipocando Tudo o áudio Tipo Cês escutavam o vídeo E tava Isso é chato, né? Isso é chato E querendo ou não Isso empaquita no vídeo, né? O vídeo tem menos visualizações Por causa disso Ai, Max Você sabe mais vídeo Por causa de vídeo Não, não Os vídeos tem que dar view, né mano? Tem que dar view Os vídeos tem que ficar bonito Tá ligado? Tem que ter o áudio bom Pra ouvir Tem que ter uma imagem bonita Entendeu, galera? Eu me preocupo muito com isso Sério mesmo Me preocupo muito com a qualidade Do áudio E do vídeo Me preocupo demais Demais, demais Eu penso tipo assim Quando eu comecei a fazer meus vídeos, né? Eu comecei a pensar da seguinte forma Eu vou fazer vídeo Igual o jeito que eu quero Que eu assisto E eu não gosto de assistir um vídeo Que esteja mal feito Que esteja mal editado Que esteja com o áudio aparecendo Dentro de uma panela Tá ligado? E eu não curto Então Eu tento fazer o melhor Pra trazer o melhor tipo de conteúdo Pra vocês A melhor qualidade Tá ligado? E é isso que a gente vai se esforçando A cada dia a mais Pra trazer aqui pro canal É difícil É Mas nós tenta Tá ligado? Se nós não tentar Nós não conseguimos saber O que vai acontecer Se a gente consegue ou não Não é mesmo? Se não tentar Não tem respostas Essa é a realidade Se não tentar Não tem respostas O negócio, galera É o seguinte Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Se você não tem a camiseta Ou a bruta do canal Já sabe Corre lá no meu site Que tá aqui No primeiro link Da descrição E lembrando aí Pra você que não é inscrito ainda Se inscreve aqui Porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã E 5 horas da tarde Beleza? Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu e fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON